Vocês sabem que o mundo amanheceu com uma notícia nada boa, os conflitos da região da faixa de Gaza de Israel. Eu peço o total silêncio que eu quero ler para vocês uma breve nota que fiz sobre esse episódio que ocorreu há poucas horas. Se nós estamos em um evento político e o mundo é política, nós temos que apresentar as nossas posições. Obviamente eu não queria tocar nesse assunto, mas aconteceu. O Brasil é um país de paz, é um país que congrega gente do mundo todo. Temos, por exemplo, certas comunidades que tem mais gente desse país aqui do que lá. E é um país onde realmente todos nós nos entendemos. E ficamos tristes quando o terrorismo se faz presente em qualquer parte do mundo. Então a nota de hoje, eu peço por favor, especial atenção, que tem a ver com o nosso passado, com a nossa fé, com as nossas tradições e com a nossa cultura. Então, tendo em vista o que aconteceu há poucas horas, pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudiu o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 22. Fundado em 48, por deliberação da ONU de 47, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas dos Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel existir. Somente assim, um acordo entre as partes poderá existir. Shalom, Jair Bolsonaro. Shalom, Jair Bolsonaro.